Boa noite, rapaziada. Tudo bem aí? Fala, César Eduardo, Sami Duarte. Como é que tá o nosso áudio aí? O áudio tá bom? Luana. Grande Pizanesc, meu parceiro, Tenente Pizanesc. Santini, solicita aí, Santini, participar da live. Vai aparecer um negocinho, solicitar. Vamos ver se o Santini já solicitou. Não, não foi o Santini. Foi meu amigo, Neymar. Vitão. Abraça, Vitão. Tamo junto. Vamos ver se foi o Santini que solicitou agora. Vou mandar pra você aí, Santini. Tô apertando aqui. Não tô conseguindo, gente. Santini, vai aparecer uma aba aí pra você falar assim, ó. Solicitar, participar ao vivo. Aí é a hora que você solicitar. Eu autorizo aqui. Povo de Sorocaba, minha terra natal, um abração. Meu amigo mandou aqui o conterrâneo. Vamos ver quem foi. Foi o Emerson, Fábio, Basílio. Abração, Emerson. Pessoal, tamo aguardando o Santini. Vamos ver se agora a solicitação aí. É só você aceitar, meu parceiro. Aceita que a gente já entra na live. Hoje eu... Papo de rota aqui com o tenente Santini. Ó, o Serginho Santana tá na área aí. Serginho que foi... Que trabalha lá no Ministério da Educação. Trabalhou com o nosso ministro Abra. Tá perguntando se ladrão tinha vez com o Santini. Tinha nada. Deixa ela... É uma treta, hein, ô... Serginho, ó... O Santini era treta na rota. É hoje que a gente vai falar aqui, ó. Sem filtro hoje. O cara é parlamentar. Eu também. A gente pode falar as verdades aqui, né? Como era a atuação da rota nessa época. O combate ao crime organizado. Basta o Santini aceitar a solicitação aí. Você tá apanhando aí da tecnologia, né, Santini? É o seguinte. Eu te mandei aí, cara. Mandei uma solicitação pra você participar da live. Vou mandar de novo. Ó. Enviei. Vê se aparece pra você aí. Apareceu aí, ô Santini? E aí, ô Pizanesca? Acompanha a live aí. Você que é bombeiro. Você vai gostar, gente. Vou te falar de ocorrência policial. Que isso é vibra, né? Vou te falar uma parada pra vocês aqui, antes do Santini conseguir entrar aí na live. Quando eu fui fazer o curso do bombeiro, aí, pô, já tinha trabalhado na rota um tempão e tal, em Osasco, o pessoal ficava pedindo pra eu contar a ocorrência de derrubada no intervalo lá das aulas. Putz, é muito engraçado, cara. Bom demais. Saudade do pessoal do CBO, né? Eu lembro de um comandante do bombeiro que falou assim, Derrite, você veio aqui pagar seus pecados agora no bombeiro? Salvar vidas e tal. Eu falei, com certeza, né, coronel? Ele falou, vai precisar ficar uns 70 anos aqui no bombeiro. Opa. Pausou aqui. Rapaziada, pelo jeito o Santini não tá conseguindo entrar aí. Santini, tenta aí, cara. É só colocar a solicitação aí, pô. Solicitar. Sai da live e entra de novo. Quando você entrar, vai aparecer um ícone assim, ó. Solicitar participar da live. Aí você aperta o botão aí e a gente começa a bater o nosso papo aqui, meu irmão. Pô, agora aparecem umas perguntas na live aqui. Eu nem sabia. Que legal. Quantos anos de PM você teve? 16 anos. E sigo você no YouTube. Legal, rapaziada. Nosso canal no YouTube tá muito legal, hein? Acompanhe lá. Arroba Capitão de Hit. Caramba, hein, Santini. Vamos lá. Vê se não tá no seu direct aí, ô Santini. O convite que eu te mandei. Olha no direct, que é a mensagem do Instagram. E clica lá. Eu te mandei o convite. Se você não entrar, eu vou desenrolar sozinho aqui a ocorrência, meu irmão. Eu creio que você vai conseguir. Não é possível que você não vai conseguir. Nada do Santini. Apareceu vários aqui. Menos o Santini. Tem a Aline, tem o Jean, tem o... Ô, rapaziada. Um dia eu vou abrir uma live aqui e vou aleatoriamente tal. Clicar em alguém aqui e vou começar a trocar ideia. Ó o Capitão Rondela. Tá me zoando. Tá cabeludo, né? Só porque eu tô careca, né, tio? Você tá me zoando, né, parceiro? Você gosta de zoar, né? Direita Minas na área, hein? Um abração aí pra Direita Minas. Siga o perfil aí, rapaziada. Direita Minas. Ali só tem craque. Cabo Júnior Amaral, Nicolas, Bruno Engler. Tá lá o nosso futuro prefeito de Belo Horizonte, como eles gostam de falar. Bom, o Kim Giro já pediu pra participar da live aqui. O Kim Giro fica aí no... Fica no aquecimento aí, velho. Se o Santini não vingar, você entra em campo. Ah, o pessoal tá falando da minha tatua. Eu tenho uma tatuagem aqui. Esse aqui é o brasão da rota, rapaziada. Pra quem tá perguntando aí. Eu fiz em 2010. Essa tatuagem. Achou aí, Santini? Valeu, Rondelo. Tamo junto, irmão. Alan Antunes. Abraço. Pessoal do interior. Grande Alemão, Gonçalves. Abração também. Capitão Gonçalves. Tá no interior. Não sei se tá em Araras ainda. Já saiu. Luiz Antônio Gambá. Capitão, fala sobre a imprensa de São Paulo. Não só de São Paulo, né, cara? A imprensa no Brasil, de forma geral, é enviesada. O pessoal, infelizmente, não leva informação, né? Eles levam desinformação. São enviesados a serviço de governos comunistas. Os caras entram aqui na live pra causar. Isso aí. Sorocaba na área. Valeu, China. Edu Ponte Preta. Abraço de Valinhas. Tem um parênteses em Valinhos. Meus primos e minha tia moram aí. Cidade muito bacana. Que aí, X na rede. Ô, Wagner, liga pro Santini. Pelo amor de Deus. Explica pra ele como que entra na live. Por favor. Não é possível que o Santini não vá. 500 pessoas ao vivo aguardando o Santini, o nosso bate-papo. Fala do Dória. Deus me livre. Fala desse traste aí. Isso aí não vale um centavo. Pior. Bom, tragédia anunciada, né? Quem acredita no PSDB, tá aí o exemplo. Péssimo exemplo. Pior governador. Esse cara conseguiu ser pior do que os outros, que eram horríveis. Conseguiu ser pior que todos os outros. O pessoal tá dando risada aqui do nosso início, da nossa live. Que não desenrola. 505 pessoas, Santini. Esperando aqui. Ele vai me xingar pra caramba na hora que ele entrar aí, viu? Deixa eu ver um comentário aqui que eu não vou... Eu não vou ler, cara. Mas leiam aqui depois. Do Dória. Capitão Hugo. Tamo junto, Hugo. Ajudando aí nosso... Os nossos municípios. Campinas inteira em que é a PQRV. Menos o Santini. Bom, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês, enquanto o Santini vai entrando na live aí, qual que é a intenção nossa em fazer esse papo de rota aqui. É mostrar a realidade do policial sem filtro, entendeu? Abrir um pouco pras perguntas de vocês, falar da nossa carreira, falar da época que a gente trabalhou na rota, né? Como que era o enfrentamento do crime organizado lá. Pô, Vagnão, liga pro Santini, não tô zoando não, pô. Explica pra ele aí, pede pra ele sair e voltar. Então logo ele apareça, é só clicar no botão aqui e falar, ó, quero participar. Posso cancelar meu voto no Doriano? Pô, se pudesse, viu, cara? Vou falar, a situação que nós vivemos em São Paulo aí, foi muito difícil. A gente tá carente de liderança política, né? Infelizmente. Capitão Derrite ajuda muito o nosso G-Passe. Valeu, Gilberto. Gilberto é o pai da Isabela, sei lá. A Isabela é uma menina querida lá. que faz tratamento lá no G-Passe. Se for, um abração pra você e pra ela, viu? Deus abençoe a vida de vocês aí. Parabéns pela luta. Conta comigo. G-Passe, pra quem não sabe, é o Hospital do Câncer Infantil lá de Sorocaba. E a gente tem um carinho muito especial pelo G-Passe. E ajuda bastante mesmo. Sargento que em giro tá na área, é isso aí. Pessoal, vamos só aguardar mais uns minutos aí, se o Santini realmente não conseguir entrar. Eu desenrolo a live com vocês aqui e já vou chamar alguns aleatoriamente aí pra participar. Mas eu gostaria muito de bater um papo com o Santini, até porque tá combinado, né? Audiência bombando aí, ó. 500 pessoas ao vivo. Grande Caio, advogado em Barretos, abração. Ah lá, é o pai da Isabela mesmo. Legal, Gilberto. Prazer falar contigo, viu? Um abração pra Isabela aí. Ela é uma menina muito querida, muito especial. Tem um carinho muito grande por ela. Um exemplo de dedicação. Será que agora vai? Santini acho que apareceu aqui com outro perfil dele. Vamos ver se vai agora. Aceita aí, Santini. Agora vai. Aí! Eu falei pra todo mundo. O Santini vai entrar me xingando já, cara. Cara, eu tô entrando no computador. Não vai. Tem que ter aplicativo. Não tem aplicativo. É muito complicado, cara. Santini é aquele padrão daquele polícia da década de 80, né? Que andava de fusquinha com 38 na cinta e toma e tira, velho. E aí, Nelsinho? Como é que tá essa força aí? Ah, desculpa aí, Deijo. Eu tentei entrar pelo computador, não vai. Tem que ser pelo aplicativo só pra entrar, cara. É, pelo aplicativo, pô. Eu sei. Fica frio. Não fica vermelho, né? Eu tô rachando bacon com você, cara. Porque eu já sabia. Ó, aí vamos revelar pra rapaziada. 500 pessoas assistindo. Eu falei com você de manhã. Falei com você à tarde. Eu falei, esse jumento, ele não vai saber entrar na live. Eu falei, é certeza. Ele não tem a aptidão pra tecnologia. E ainda quando você me falou assim, pô, nem tenho mais aplicativo. Falei, puta merda. Vai dar merda na live. Eu não sabia que ia acontecer isso, cara. Eu tava só cevando o público aqui, ó. Consegui segurar audiência ainda. 513 caras aqui, ó. Nos assistindo. Deixa eu mandar um abraço pro capitão Nacararada, que tá nos assistindo aí. Nosso veterano, rotariano. Grande professor aí de cursos preparatórios pra ingresso na polícia. Um ícone aí, muito respeitado. Abraço, Nacá. E filho de uma lenda, né? Fundador da Rota, o saudoso coronel Nacararada, que hoje leva o nome do quarto batalhão. Família tradicional na polícia aí. Fala aí, Nelsinho. Na verdade, você tá querendo me zoar aqui no aplicativo, só porque na Rota você perdi em todas pra mim, né, cara? É por isso, né? Tudo bem, eu aceito. Vamos falar de Rota aqui pra ela entender quem é de verdade aí, entendeu? Você sabe quando eu falei assim, ó, vou fazer uma live com o Santini. Eu falei com um amigo nosso em comum, né, o Luizão. Ele falou assim, não, já começa falando quem empreendeu mais, quem matou mais. Eu falei, meu, não quero fazer isso com o Santini em público, pelo amor de Deus. Mas, Nelsinho, vamos lá, vamos tentar levar num tom um pouco sério, se é que a gente vai conseguir. Primeiro, quero te agradecer, agradecer de você disponibilizar aí o seu tempo. A gente sabe que é precioso, que além de ser vereador aí no município de Campinas, você é um empresário muito bem sucedido. Graças a Deus, graças ao esforço do seu trabalho. A gente tem orgulho imenso disso também. Então, obrigado por disponibilizar seu tempo pra bater um papo aqui. A ideia é um papo de rota, é falar da sua carreira na polícia militar, como começou, etc e tal, até chegar lá na fase, na nossa fase da rota. Claro que sem filtro, a galera vai fazendo umas perguntas depois. A gente abre até algumas perguntas deles, mas eu vou conduzindo aí num esquema de espécie de entrevista, porque depois eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. segue lá, arroba Capitão de Rito e vamos que vamos. Então, obrigado pela participação. Cheio de quadro aí atrás. Puta merda, o cara é embaçado, braçais e tal. Billy. Nelsinho, carinhosamente conhecido por Nelsinho, pelos nossos amigos, por conta do seu pai. Como começou aí? Da onde surgiu quando você colocou na sua cabeça e falou assim, pô, eu quero entrar na polícia militar, quero ser oficial da PM. Conta pra gente aí, que essa nem eu sei. Derritão, pelo que o pessoal tá assistindo aí, pessoal, de novo, desculpa. Vamos lá, vamos rodar. Na verdade, eu nem queria ser oficial da PM, eu queria ser da rota, Derrit. Sabe como é que começou? Tava na porta da casa da minha avó aqui em Campinas, né? Meu pai era general do exército, né? Porque meu pai era major. A gente vinha pra cá do Rio de Janeiro, de Brasília. Eu tava na esquina da casa da minha avó, passou uma barca de rota, uma veraneiozona. Mas passou daquele jeito, né? Cantando os dois pneus da frente e de trás, saindo fumaça. O corpo pra fora daquelas carinhas de bonzinho, que tinha uma rapaziada de 30 anos atrás, né? Bigodão, 38 da mão. Bigodão amarelo do cigarro. Os quatro fumando e dirigindo. Eu falei, eu era moleque. Meu pai falou, isso aí é a rota. Isso aí, esses caras são machos pra caramba. Esses caras são linha de frente. Ele me explicou, o que é a rota? Pai, pai, meu pai falou, isso aí. Meu pai falou, né? Isso era meu sonho. Se eu não fosse oficial do exército, eu ia dar rota. E ficou na minha cabeça aquilo lá, cara. Daí foi passando o tempo, sempre com esse sentimento. Eu fui morar em Brasília. Em Brasília. Eu falei, a faculdade em Brasília. E eu falei, pô, pai, eu acho que eu quero ir pra rota. Ele falou, beleza. Barro Branco, São Paulo, meu irmão. O caminho é lá. Acabou que eu larguei minha vida inteira em Brasília. Brasília, a faculdade, os amigos, família, pra ir pro Barro Branco, muito mais pra ser da rota, pra ser de rota do que, realmente, com um sonho de ser oficial da Polícia Militar, né? Meu sonho era ser no primeiro batalhão de choque. Eu nem sabia que era o primeiro batalhão de choque, né? Só conhecia como rota, realmente. Fazendo um resumão, é isso aí, Derritte. O pessoal não sabe que o nome da rota, na verdade, é Primeiro Batalhão de Polícia de Choque, Tobias Eguiá. E a rota foi uma modalidade de patrulhamento criada em 1970, em outubro de 70, na época, pra coibir esses vagabundos comunistas. Por isso que eu amo a rota. Desde aquela época, eu já, porra, a rota, ela foi criada, né? A modalidade de patrulhamento. O batalhão já existia, mas o batalhão fazia ações de CDC, né? Controle de turbos civis, ações de choque. E aí, criaram essa modalidade de patrulhamento, porque a guerra que era rural, né? Existia uma guerra civil, uma guerra instalada, né? A Guerrilha do Araguai, enfim, esse bando de comunistas aí que, inclusive, foi preso na época. A maioria deles petistas, né? Hoje, Dilma Rousseff, entre outros tantos. E essa guerrilha deixou de ser rural e passou a ser urbana, com o começo aí dos grandes assaltos a bancos, no centro de São Paulo. Daí, na época, a polícia falou, ó, precisamos criar uma tropa especializada pra combater essa guerrilha que era rural e se tornou urbana. E vamos criar aqui no primeiro batalhão, porque é área central e tal. E aí, ó, vamos criar uma modalidade de patrulhamento. Rondas ostensivas, Tobias e Aguiar. É isso aí, não é, Santini? Resumidamente? Resumindo, Derit, pra fazer uma coisa que eu sempre falo aqui, né, cara? Pra época, em 70, a rota, a Dilma Rousseff da vida, era a mesma coisa que hoje um patrulheiro de rota pegar o Marcola da vida, né? Não tinha PCC, não tinha nada. O que era o crime organizado? O crime organizado eram os bandidos que eram comunistas, roubavam bancos pra financiar o terrorismo deles. Então, você imagina o que era, na época, um comandante de rota, o mais Billy, né, logicamente, que não tinha a quarta companhia na época, né, mas a vez pestina de rota, pegar a Dilma Rousseff e a quadrilha dela. A mesma coisa que seria pra nós aí se o Marcola tivesse solto e pegar a liderança do PCC. Essa é a minha analogia, né? A importância que era na época e a importância que é hoje, né? Legal. Bom, e bacana também falar do seu pai, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, conviver um pouco com ele. Pra quem não sabe, o pai do Santini é general do Exército Brasileiro, falecido, né? Foi um cara que tem uma história, foi 0-1 de turma, enfim, tem alguns ministros aí que são da turma dele. Hoje, quem é ministro, que é da turma do seu pai? O general Fernando, né? Ministro da Defesa, quem mais? Fernando, que não é mais ministro, mas é o general Floriano Peixoto, que é o presidente dos Correios. Tem mais um, não sei se o nome, tem mais um general aí que era da turma dele, né? O próprio Bolsonaro foi recruta do seu pai na academia, né? O Bolsonaro foi recruta aí um ano mais recruta, né? Mas se conheceram porque eles eram artilheiros. Meu pai era artilheiro, o Bolsonaro também, né? Então acabaram se conhecendo com chachilharia realmente, né? Eu lembro... O Bolsonaro era pior classificado, né? Era 0-1, né? Eu lembro das mijadas que seu pai dava na gente, falando assim, tem que estudar, não sei o que e tal. Bicho, era foda. Legal. Mas aí beleza, foi lá pra Academia do Barro Branco, enchi a porra do meu saco, né? Pra quem não sabe, foi meu veterano lá, chato pra cacete. E a gente... Eu fui do primeiro ano da quinta companhia, o Santini era da companhia também. Toda companhia na Academia do Barro Branco, cinco companhias, tem um pelotão de primeiro ano, de segundo, de terceiro e de quarto ano. Pra minha sorte no meu primeiro ano, além disso, eu ainda tinha dois pelotões de quarto ano, o Santini era segundo o CFO lá, lá que a gente se conheceu, e ali eu já vi que você era diferenciado. Testava o sistema, eu falei, esse cara é maluco, velho, ou ele vai ser um puta de um comandante, ou ele não vai nem se formar. E aí, Santini, você formou na Academia do Barro Branco e foi pra Campinas, é isso? Só lembrando, tá, Derritte? Quando você chegou lá, você e Daniel Souza, que era duplo ali, né, cara? Era folgado pra caramba. Pra chegar no primeiro ano lá, bicho, de bichoforme, né? Pra quem não sabe, né? A gente passa um bom tempo no primeiro ano de calçadinhos, camisa branca. Pô, o Braizinho tá comentando aqui, ó. Ah, o Braizinho vou nem comentar, né, cara? Deixa quieto. Não, eu tenho que soltar a história aqui, eu tenho que mudar o assunto da live aqui, só falar do Capitão José Brás, da região de Ribeirão Preto, tá lá? Grande amigo nosso, porra, grande comandante da região e hoje também tá na linha de frente pra política aí, né, Derritte? É, nosso candidato é vereador lá em Ribeirão Preto. Galera de Ribeirão Preto aí, ó, Capitão Brás, nosso pré-candidato. Mas e aí, Santini, formou no Barro Branco, aspirante 2005, Campinas. Aspirante pra Campinas, porque minha família é daqui de Campinas, na Rapa do Taxi, né, cara? Porque eu não fui com o meu pai 0-1, né, foi meio pra trás de turma, né, Derritte? E construí pra cá, fui aspirante aqui, o 8º Batalhão, Força Tática. Força Tática, quando eu achei que era o bichão da Força Tática, né, que dominava as ruas de Campinas e patrulhava e prendia. E daquele jeito, né, do Taticão, né, aqui, interior, né, tiro pra todo lado. Falei, ah, não, bicho, eu vou pra rota, porque eu já sou bichão aqui em Campinas. Imagina na rota que eu faço lá. E consegui, cara, a galera não sabe a história, mas a história é legal. Eu tava um dia dando instrução de choque no batalhão, que hoje é o CPI, né, e sabadão eu vejo um senhor me olhando, de longe, roupa social me olhando, eu dando instrução, o cara olhando. Falei, pô, esse cara dentro do batalhão, sabadão, quem que será que se... Falei, ah, tudo bem com o senhor? Opa, ele, tudo bem, como é que você chama? Falei, como é que o senhor chama, né, porque eu tava no batalhão? Ele, coronel, falando de tal. Vou nem falar o nome dele aqui. Acabei de aposentar, fui comandante do choque. Puta, já colhei os cascos já e me apresentei pra ele, né? Ele falou, rapaz, eu gostei da instrução sua aí, gostei da firmeza aí. Você quer trabalhar no choque? Falei, ó, coronel, gostaria, mas não no choque mesmo. Gostaria de trabalhar especificamente na rota, né? Na zangada, coronel, eu quero trabalhar na zangada. Na brabona, né? Brabona, na cinzenta. Ele vai pra rota mesmo, que você quer ir? Falei, coronel, gostaria de ir pra rota, senão eu fico aqui em Campinas. Eu não tenho tanto perfil no choque, né? Mas é perfil da... Pô, gostaria de ir pra lá. Daí foi ele que conseguiu pra mim, na verdade, né? Numa puta coincidência. Mas quem que era esse coronel? Porque você não quer falar o nome do cara, pô? O cara foi gente boa com você? Ah, pra não expor o cara, né? O cara, na época, ele tava saindo... É... Depois eu conto. Mas... Mistérios. Não é nem que me levou. Deu um mês. O coronel me chamou do batalhão e falou Santinho, você tá sendo publicado o primeiro de choque, sua transferência. Você pediu? Eu falei, não. Não ia falar o quê pro comandante, né? Falei, não. Acabou que veio o convite, expliquei. Resumindo. Aquela de João sem braço, não? Não tô sabendo nada, pelo amor de Deus. Eu acho que descobriram o meu talento aqui no interior. Eu fui convocado pelo comandante-geral, né? Aquela mentira toda. Mas, na verdade, foi isso, cara. Aí consegui chegar lá, na rota, né? Cheguei. Isso que ano foi? 2000 e? Foi final de 2007, isso aí, né? Caraca, você foi um dos primeiros, então, da nossa geração lá. Legal. Daí, acho que eu fui pra lá em janeiro, não lembro exatamente o dia. Foi o comecinho de 2008 que eu fui pra lá, né? Uhum. E cheguei lá, aquele bichão todo de Campina, Força Tática. Cheguei lá, eu vi que eu não era nada dele. Eu não sabia nada, meu irmão. É, rota é diferenciado, né, cara? Ah, bicho. Ali foi o estágio de vida, né, cara? Foi o estágio de vida desde a chegada lá. Aquela doutrina toda, aquele procedimento de uniforme, né? Eu sempre fui mulambento, né? Deixa eu te contar, já que você tá se caguetando. Eu não ia falar nada, deixa eu te contar, cara. Puta merda, o armário do Santini na rota, rapaziada. Você tá de brincadeira comigo, velho. Pão, saia até morcego, rato morto de dentro, mano. Que cara mulambo, velho. Fala, não, como é que pode, velho? O armário do cara desse jeito aqui, velho. Pô, você que revelou. Eu não ia falar nada, mas já que você contou, manda bala. Eu tô aqui lembrando do Manete. Puto com você, que você pegava as coisas dele, você pedia. Pegava todo mundo. Abriu o armário, tava aberto ali, cara. Pegava graxa de bota, caô pra limpar a faixa de metade. Pegava tudo emprestado, né? Comida, ter comida eu roubava. Só não mexia no armário do Silva Rosa. Era só vela de macumba. Já tá louco, meu. Puta, eu tinha medo, né, cara? Tem que respeitar, né? Eu tinha medo de... É o louco, velho. Nem abri o armário dele. Pior que era grudado com o meu ainda. Fala, é o louco. Não vou nem mexer nisso aqui, cara. Abriu o armário do Silva Rosa, cara? Lembra que tinha uma espada do samurai assim? Sim, cara. No meu armário. Não, a gente dava trote no estagiário, né? Toda vez. Pega um negócio ali no armário do Silva Rosa. O cara ficava em choque. Só vela preta, tá louco, velho. Um abraço, Silva. Silva deve estar acompanhando. Se não tiver, ele vai ficar sabendo da nossa live. Silva é engraçado demais. Silva é sorroso também, né? Pra política aí em São Paulo também, né? É, pré-candidato a vereador. Pô, show de bola. Um cara bacana. Gosto muito dele, né? Show da gente. Mas aí, 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 rotona. Chegou na rotona, tal estágio. Quanto tempo de estágio, Nossinho? Cara, meu estágio ficou muito curto. Porque eu fui numa fase pra rota que tinha pouco oficial, né? Tava uma época de debandada, né? Aquelas explosões que acontecem na rota onde transfere todo mundo. Acabou meu padrinho. É o nosso amigo Hansen, né, cara? Que era Billy. Nossa, o Hansen era Billy demais, hein, Odeirich? Pra falar com ele, eu tinha que pedir 10 permissões pra falar com ele. Misterioso. Misterioso. Mistérios, na meia-noite. Capitão Hansen, nosso amigo, deve estar assistindo também. Meu conterrâneo de Sorocaba, meu parceiro, foi um dos caras que me incentivou a entrar na Academia do Barro Branco. Camarada, Hansen. Mas, então, o Hansen, pô, ele que me orientou. Mas, assim, naquele jeito, tava o dele lá. Aquele mistério todo, aquela bilagem toda. Mas, acabou o estágio, cara. Foi rápido. Foi 45 dias. Porque, não por mérito, não. Tem que ser justo. Até porque eu achava que tava muito cru ainda, cara. Acho que o estágio de rota, realmente, tem que ser uns três meses, na minha opinião, né? Assim, bem feito, né? Depois a gente padronizou, né? No mínimo, três meses depois. A gente padronizou, né? Eu acabei quebrando. Por mim, por 20 serviços, cara. É, né? O meu estágio, que era pra durar três meses, a culpa não é minha, de vocês. O meu durou um mês e 18 dias. Vocês se reuniram e falaram, rapaziada, na moral, Derritão chegou pronto. Vamos dar o braçal pra ele. Ai, que da hora. Deus do livro, que fase de estágio. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco. É, e assim, o nosso é mais curto, né? Da tropa, realmente, é bem mais longo, né, Derritão? Nossa senhora, os caras, olha. Eu falo que a questão da rota, o pessoal não sabe, eu vou até falar aqui. O efetivo fixado no QPO, que é o quadro que a rota pode ter, é de 800 policiais militares, mas nunca completa. Tem ali na beira dos 600, porque esses 200 que fica essa lacuna, que não conseguem preencher. Os caras não conseguem passar o estágio. O cara lopra. E o estágio de rota, eu costumo falar pro pessoal, ah, eu quero me formar na escola e já ir direto pra rota. Não faça isso. Vá pro batalhão diária, trabalhe na rádio patrulha, trabalhe na força tática, isso vai te dar um gabarito, né? Uma base ali, conhecimento pra você chegar lá mais preparado e com condições aí de passar no estágio, porque é sugado. O estágio é sugado mesmo. E aí, você estágio, você estágio em todas as companhias ou foi específico pra quarta e já ficou lá? Não, cara, eu fui pra estágio, começou matutina, aquele padrão, né? Matutina, respeitinho na noturna. Daí, eu fui alocado por uns dois, três meses na noturna, cara. E eu gosto de lembrar da noturna porque meu estágio realmente, a meu ver, foi com a tropa da noturna, cara. Ali eu aprendi realmente, né? Ali, comecei primeiro dia na viatura, falei, rapaziada, eu não sei nada, me ensina. Cara, os caras tiveram uma puta paciência. Eu lembro exatamente do Célio, que era do P2 depois, não lembra? Falei com ele hoje, inclusive, gente fina. Cara, esses caras tiveram a paciência de me mostrar a doutrina, me ensinar o Beabá de novo e eu fiquei com esses caras acho que uns dois, três meses, cara. E de lá, eu me senti até mais seguro pra ir, daí fui pra quarta. Pra ver se pertinho na verdadeira, né? Mas aí, eu sempre considero o meu estágio, mas validação realmente foi na noturna, onde eu ganhei o primeiro conhecimento na prática mesmo de rota, né, cara? E deixa eu te falar, aí você foi, depois desse período aí, você ficou fixo na quarta e passou a comandar o pelotão e por lá permaneceu, é isso, né? É, depois eu fiquei só na quarta, cara, daí... Só deixa eu explicar então pra galera, porque é o seguinte, a rota é um batalhão e ela possui quatro companhias. A primeira companhia que é a rota noturna, a segunda companhia que é a rota matutina, a terceira companhia que é a rota vespertina e a quarta companhia que também é a rota vespertina foi criada em 2004, se eu não me engano, a quarta companhia. Não é isso, Nelsinho? 2004, né? A criação da rota vespertina foi quando ampliaram mais uma companhia de rota vespertina. Os horários, a matutina trabalha das 7h às 19h, a vespertina, a gente pegou uma época das 11h às 23h, depois a transição do meio-dia à meia-noite e a noturna das 16h às 4h, das 17h às 5h, eu não sei como é que está hoje, mas assim, por que tem duas companhias vespertinas? Porque conta do horário, né? O maior número de ocorrências, o pico de ocorrências, então as vespertinas, que eu trabalhei na terceira companhia e o Santini na quarta, entravam em forma meio-dia, daí tinha um tempo livre para atividade física e instrução da tropa, a quarta companhia foi em 2002, aí o pessoal está lembrando, foi em 2002. ia para a rua por volta das 14h, 30h, 15h, ia para a rua e ficava até meia-noite no patrulhamento, nesse horário aí que tinha uma incidência muito grande de crimes, enfim, aí cada um, cada companhia, cada pelotão das companhias ia para uma área operacional e o Santini está falando aqui que depois desse período de estágio, depois de estágio ele teve uma adaptação na noturna, depois passou a comandar o pelotão na quarta companhia, que é a rota vespertina, show de bola. E primeira ocorrência de rota, o Nelsinho, primeira trincada, derrubada, onde é que foi? Conta para nós aí. O pessoal quer ver... Chuta, chuta onde foi, Derritte. Litoral? Não, mas essa foi bonita, eu sei que você vai, toda a sua, sua zoeira comigo, mas essa ocorrência foi show de bola, cara. Essa ocorrência foi o seguinte, meu irmão, estava a quarta cia... Minha primeira trincada na rota foi em Litoral também, vou te contar quanto foi. Foi em Litoral também, né? Cara, Cabo Coelho, o motorista, o Damasceno, e o quarto homem era o Grespi, não lembro exatamente, acho que é o Grespi. Cara, a gente desceu para o Litoral com uma denúncia de um sequestro de uma família de empresários lá e estavam sequestrados. Caraca. O cara, a mulher sequestrada há mais de 15 dias. Descemos com o pelotão, os dois pelotões da quarta cia, só para explicar, Derritte, que acaba juntando ali, sempre assim, a terceira, a quarta, a maputina, acaba trabalhando com dois pelotões, normalmente o tenente mais antigo, o tenente mais recruta, cada um comando o pelotão, mas na prática do dia a dia roda junto, né Derritte? Mas nós descemos os dois pelotões, o tenente Possato, que era o mais antigo, o Pochato. Nossa senhora. Major. Possatão é major. Major. Insinou muito esse cara também, ficava zoando o Pochato, porque ele era chato de... Ô Santini, ele que montou minha escala de estágio, irmão, esse cara me... Nossa, ele destruiu com a minha vida, dois meses sem viver, só trabalhava. O Pochato já tinha 12 anos de rota, meu irmão. Não, ele estava desde 98 lá, ele foi aspirante para lá, ele é mais antigo que o da Carrarada, que os caras muito falaram aí. Então, nessa ocorrência tinha 10 anos de rota, mais ou menos, cara. Então, caixinha, zica, linha de frente, dava expulsão. Resumindo, essa denúncia, descemos com os dois pelotões, e já fechamos várias favelas lá na região da Praia Grande. Cara, ficamos o dia inteiro, Derrite, caminhada, pô, a favela, ia a pé, incursão, 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 nada. Isso aí começou, acho que vai ser três horas da tarde, ficamos ainda nas incursões a pé. Quem conhece lá sabe que tem palafita, mangue. Cara, é diferente quando você vê uma comunidade estruturada maior em São Paulo, com rua, lá é diferente. É barro, lá é palafita, cara, é diferente, né, Deixe? Cara, rodamos tudo, nada, daí o pelotão normalmente fazia um cast-hora, fazia aquele encontro nosso para subir de volta para São Paulo por volta de dez e meia, dez horas, para chegar a capital meia, meia-noite, por aí. Daí nós saímos da favela umas nove e pouco da noite, encostei na padaria para pegar uma água, um café, para a gente encontrar o pelotão. Passa o comando de força, que era o... Na minha turma, o Rocha, que era o CFP lá da... do 49, lá aí, não estou lembrado, isso era 30... 39. 39 é para... 45. 45. 45. 45. 45 e passou, ele viu a minha viatura, ele parou, voltou. Falou, poxa, a gente quer me dar ajuda aí, cara, você está rodando aí na área hoje? Estou com uma denúncia de um sequestro, chegou para a gente agora via P2, cara, estou com uma porrada de homicídio na área, para a galera não entender, o comando de força, ele tem uma série de atribuições que ele tem que cumprir, principalmente de homicídio na área. Então, ele falou, cara, estou enrolado, você quer? Se não, vou arrumar a viatura para ir. Falei, não, peguei, fui para o local, era a favela que a gente estava rodando o dia inteiro, parei a viatura, quando parei a viatura teve um pinote para a correria, no meio da favela, desceu a equipe, correndo, rodamos, 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 catamos o moleque, tinha corrido, era um moleque menor de idade, que estava correndo por causa do tráfico, nada a ver com a denúncia nossa, tinha nada, nada demais, era um aviãozinho lá do tráfico. Um aviãozinho, um vapor do tráfico, cara, ficamos ainda uma hora e pouco lá, e o Ponsato, me ligando, era o Nextel, me chamando, para subir, está onde, recruta, está onde, recruta, está onde, está onde, puta merda, vamos tomar, além de não achar o ladrão, trazer o pelotão inteiro para subir, o Ponsato está bravo para o cacete, cara, resolvendo a história, bicho, voltamos para a viatura, chegou na viatura, o Cabo Coelho, antigão, bigodão, pá, pulou o chefe, parou a viatura aqui, ó, naquele barraco ali, assim, a 30 metros, a gente parou a viatura, porque o barco está estranho, a luz acesa ali, sem movimento, não sei não, daí ficou a discussão da equipe, vamos averiguar, não vamos, não vamos, mas vamos lá ver, vai, puta, chegamos lá, um ladrão, oitão na mão, oitão na era, é um 45, né, outro ladrão com a PT, a vítima acorrentada inteira no chão, a hora que a gente chegou, caraca, velho, os caras jogaram para cima da gente, tiram a vontade para cima da gente, um ladrão pinoteou, o outro ladrão ficou no local, fogo à vontade da rota, saco para esse, o outro pinoteou, recuperamos sua arma, ela abandonou a arma, cara, e acabamos salvando a vítima, cara, e a vítima acorrentada, que ocorrência top, velho, primeira ocorrência, cara, ocorrência top, hein, Santini, 45, bonita, bonita, ruim, esse tamanho, salvaram a vítima da mão dos vagabundos lá, que quem disse que não iam matar o cara, né, 15 dias, derrite, 15 dias sequestrada, cara, coisa linda, que ocorrência bonita, vítima que eu estava magrela, debilitada, puta, sabe que eu ficava puto na polícia, cara, fico até hoje, que ocorrências desse tipo, porque tinha o resultado morte do vagabundo, primeiro que foi ele que escolheu, né, ele que atirou em vocês primeiro, vocês agiram em legítima defesa, esse tipo de ocorrência, era proibido de dar elogio, conceder medalha para os policiais, essa ocorrência, na minha opinião, é a que mais merece, porque vocês arriscaram a vida, salvaram uma vítima, que estava lá 15 dias, e infelizmente a PM acaba não reconhecendo com o Láudio do mérito pessoal, com o elogio, enfim, que ocorrência top, parabéns, hein, Mas só para concluir, Derrite, mas na moral, cara, chegou no DP, a família inteira do cara, mulher, mãe, pai, chorando, abraçando a gente, cara, nem se desse medalha de ouro, não valeria esse sentimento aí, cara, é um desastre, sentimento assim de, é diferente, né, aqui na empresa, na política, nosso reconhecimento, nosso fruto demora às vezes, né, cara, na polícia não, imediato, fez, mérito, porra, você tem a recompensa imediata, né, Derrite? Ah, emocionante, puta, que legal, parabéns, cara, pô, vou contar, uma lição de vida que fica, né, que a gente sempre adotou isso, cara, como o policial antigo, né, aquele antigão, a gente tem que ter só humildade, a rapaziada que tá acompanhando a gente aí, ó, tem vários aqui, ou que estão na academia do Barro Branco, ou que são tenentes, ou que, pô, tem a humildade de escutar o antigão, o antigão, ele passa aquele recado ali pra você, ali o cara tem janela, uma janela de 20, 25 anos, de, 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 de experiência policial, ou escuta o antigão, que o cara sabe o que ele tá falando, já vivenciou isso várias vezes, que legal, cara, cara, a minha ocorrência foi no, foi na, na comunidade conhecida como, Dick Sambaia Tuba, lá em São Vicente, a gente tava, você vai lembrar, a gente tava numa reunião de oficiais, lá no, no batalhão Tobias Reguiar, toda quinta-feira tinha reunião de oficiais, aí o comandante do batalhão lá de, de São Vicente ligou, pro coronel Telhada, que era o nosso comandante da rota, e falou o seguinte, falou, eu tô, Telhada, não sei o que, é, preciso do apoio da rota aqui, atiraram no, nos meus policiais aqui em São Vicente e tal, e aí o, eu, eu dei sorte, na verdade, de estar escalado naquele dia, no litoral, porque os, os policiais foram fazer uma incursão nessa comunidade, nessa favela chamada, Sambaia Tuba, os malas tiraram de fuzil pra cima deles, eles ficaram encurralados, e de, de, de maneira correta, eles, ó, tem até um cara falando aqui, Sambaia Tuba, minha quebrada, é isso aí Andrade, foi em 2010 isso aí, maio de 2010, os caras fizeram certo, recuaram, né, esperar apoio, o comandante ligou lá pro telhada, pro coronel Telhada, coronel Telhada, falou, ó, quem é que tá no, quem tá no litoral hoje? Aí, Deus quis que era meu pelotão, já, opa, pronto, daí, P2, vai com o Derrite lá, fala com o pessoal do, do Batalhão de São Vicente, os policiais tomaram tiro de fuzil lá e tal, não sei o que, tem o mala do PCC lá, que é liderança e tal, e no fim, o, o oficial P2 era o Capitão Sanches, que é meu padrinho de braçal, né, e aí ele fez todo um levantamento de quem era o cara lá, o líder da, da, do crime organizado daquela comunidade, no fim era um cara que, tal de passarinho, o cara tinha participado dos ataques aos policiais em 2006, o cara tinha, pô, uma ficha criminal gigantesca, e aí a gente montou a operação, chegando lá, e foi mais ou menos no padrão desse que você fez aí, desembarcamos em aturas, incursão, e fomos pra cima, né, e aí, porra, eu falo, cara, é Deus, cara, porque, quantos tem no nosso pelotão aí, dez barcas de rota, todo mundo ali caçando, quem é que trombou com o cara, eu trombei com o infeliz, tava, tava omiseado, tava escondido numa, num barraco lá, que era, inclusive, um esconderijo dele lá e tal, e, graças a Deus, a gente tá vivo aqui pra contar a história, foi apreendido uma quantidade gigantesca de droga, armamento, calibre 12, enfim, e esse vagabundo aí, não está mais entre nós, graças a Deus a gente conseguiu sobreviver, mas foi um impacto muito grande, porque apoiamos lá a solicitação do batalhão de São Vicente, e o cara era uma liderança lá do, do PCC lá na região, foi a minha primeira ocorrência, maio de 2010. Caramba, eu tô lembrando assim nessa história, assim, como se fosse agora, meu irmão, você tá falando, você começa a puxar as ocorrências da memória, né, e lembrando, não é bom falar, mas vou falar, sem colete, né, meu irmão, na real é essa, né, que hoje, as coisas mudaram, acho que tem uma maneira mais, mas, mas, eu não usava colete, nem ferrado, né, Derrite? É, você não tava previsto, você ser tão sincero assim na live, mas era uma, isso era uma falha nossa na época, que eu espero que o pessoal lá na rota não faça mais isso, é uma falta até de, responsabilidade nossa pra época, porque a gente, pro pessoal entender, pra dar uma de valentão, cara, mas a rota não usa colete e tal, não sei o que, aqui tem peito de aço, esses papos furados aí, que na época, porra, né, completamente negligente fazer isso daí, e a gente não usava mesmo, só que assim, não usava até, até o segundo parágrafo, quando eu tava indo pra uma ocorrência, porra, rouba banco, troca de tiro, e o cara colocava o colete, com medo de ser baleado, de verdade, né, é, não, o Serginho, olha o Serginho zoando aí, cabia colete nele, deixa o Serginho engraçadão, olha lá, tá te zoando, não é pra você, não é pra mim não, cara, sabe por que o Sérgio tá zoando, o Sérgio Santana tá zoando, porque ele era assim, meu fã número um, nessa época, tem que falar a verdade, cara, lembro que eu dormia, eu morava no sofá da rota, você lembra? Nossa, lembro, cara, de dois lugares, porra, galera, eu morava em Campinas, eu não conseguia, toda hora tinha uma reunião, uma ocorrência, a operação, acabava que eu dormia no sofazinho lá, de dois lugares, lá dentro do alojamento, né, e o Sérgio morava lá, em São Paulo, sempre viajando pra Brasília, então eu acabava usando o apartamento do Sérgio, aí como alojamento muitas vezes, e eu chegava e falava, senhor Santini, você é meu ídolo, cara, assim, porra, sou fã, eu não sei, me conta a ocorrência, eu contava a ocorrência pra ele, até hoje é fã na nossa ideia, eu mando pro Serginho, Santini, toda vez que tem um vídeo, ocorrência policial, alguma coisa, ontem mesmo, eu mandei uns dois vídeos pra ele, ele chora de rir, ele é apoiador nato da polícia, Santini, beleza, falamos da tua primeira ocorrência na rota, aí, como foi pra você, porque você tem uma outra visão, você chegou na rota, um abraço aí, Hagazine Jiu-Jitsu, Taubaté, Forseon Hagazine, como foi pra você chegar no momento que a rota não tinha tanta força, tanta musculatura no combate ao crime organizado, e ver a geração nossa, de tenente, chegando lá logo depois, um, dois anos depois, e como mudou o cenário, como a rota, a rota nunca deixou de ser importante, e assim, tá acima, porra, acima da gente, acima, até da polícia, na minha opinião, tem um nome, puta, gigantesco, isso dá um ciúme danado, em quem nunca foi de rota, porque a rota, a realidade é essa, a rota tem prestígio maior do que a própria instituição, maior do que a própria polícia, como foi pra você, como que foi esse processo de transformação, pô, o Colônia Telhada chegou, secretário de segurança, agora o Ferreira Pinto, levou o telhada, mudou, agora combate ao crime organizado, de fato e tal, conta pra gente essa transição, que você vivenciou lá. Berrit, isso aí, cara, assim, foi emblemático, cara, quem sabe a história da rota, sabe o que a rota já sofreu, com muitos comandantes, nem da rota não, comandantes gerais, que não gostavam da rota, tentaram acabar com a rota, pouca gente sabe, né, teve comandante geral, que queria acabar com a rota, quem falar com um inergúmeno desse, né, não, não foi um só não, tiveram outros que manipularam a rota, que usaram a rota, pra fazer agrado pra política, a rota só... Santini, só um segundo aqui, eu quero mandar um abraço aqui pra Márcia, a Márcia, ela é irmã do Paulo Filho, Paulo Filho, que é um veterano nosso lá da rota, eu estagiei com o Paulo Filho, viu Márcia, atualmente está lá na região de Presidente Prudente, um abração pra vocês, pra toda a família, Paulo Filho é um grande exemplo pra nós, foi um dos professores que eu tive na rota, tá bom? Mas é isso aí, Derrida, então assim, muitos comandantes fizeram pra poder política, a rota, outros comandantes venderam a rota, tem um comandante que quis acabar com a rota, comandante-geral, mas a rota tem uma coisa que é, não tem gestão, a doutrina da rota, o amor que os policiais tem por ela, isso aí, ela transcende qualquer comandante, pode vir um comandante ruim, como foi a fase que eu estava, o comandante-geral não gostava, só que a tropa está enraizada na doutrina, no modelo de fazer patrulhamento, o que a rota, o que a minha rota fazia? Tirava o pé, comandante ruim, a máquina mesmo, a honestidade é a mesma, a moral é a mesma, a doutrina é a mesma, tirava o pé, e comandante bom, quando foi a vinda do telhado, é sempre bom te lembrar, a minha rota teve, o que eu vivi pelo menos, antes e depois do telhado, o telhado foi o comandante, lógico que é o grupo todo, são os praças, são a tropa inteira, os oficiais, mas o comandante, igual ao telhado, que segurou o reggae, começou a falar assim, preciso montar um dream team aqui, a meu ver, essas eram as palavras dele, preciso montar um time de elite aqui, e trouxe o The Heat, ele sabe, o quilate dos oficiais, de muitos praças que vieram para a rota, depois do telhado, ele foi resgatar a cara, tinha tomado, verdade, o cara que nem esperava nunca mais trabalhar na rota, ele trouxe vários antigões aí, o cara que estava 5, 6 anos afastado da rota, trouxe de volta, fora os oficiais, que na visão dele, ele achava que tinha um desempenho operacional, é muito grande, não, que não tivessem outros, acabaram não vindo, mas que ele conhecia, acabou trazendo junto com a gente, todos esses oficiais, Derritão é um deles, não é meu senhor? Derritão veio, porque era puxa-saco no telhado, amigo do telhadinha, eu sei que você não quer reconhecer publicamente, mas o Derritão está nessa leva aí. eu vou reconhecer sim, porque Derrit, vou falar que eu lembro, Derrit, Irã, Manete, Emanuel, Diogo, Takahashi, que jogão, era um time de vários, sei lá, que tem um caminhão, tem, Paivas, Kiara, tem vários caras, ela era muito empenhada, muito doutrinada, muito afim, então nesse momento que ele montou o time de volta, falei, pô, montou um time de oficiais e praças, ele virou a chave, falou assim, agora nós vamos para o combate de crime organizado, efetivamente, P2 forte, o P2 municiano, os pelotões com informações, com denúncias, alinhado muitas operações com o Ministério Público, o Anderre, com o Gaeko, o cara falando, Conte Lopes, pô, a gente está tão velha assim, Conte é nosso mestre, nosso professor, mas não é da nossa época, não, pô, o Conte é da década de 80, pô, será que eu estou tão zoado assim, não, os caras estão achando que a gente é... É aqui, é sembrado, cabeça boa. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso mestre, Conte Lopes, lenda viva da rota. Não, esses caras com o Conte Lopes, eles sempre foram o espelho, né, cara, sempre foram assim, pô, é como a estrada da rota, você está usando o peito, né, gente, cara, que a gente se norteou aí para seguir, né, cara, muitos modelos aí. Aí você lembra, Derriche, pelotões com denúncia para a rua, realmente o desenho em cima de alvos de interesse e segurança pública, trabalho muito grande realizado pelo Sanches, pelo Alexandre P2, pelo Paiva, municiando os pelotões e orientando, pelos comandantes, né, cara, por todos eles que estavam na época lá. Cara, o capitão Sanches, o capitão Alexandre, o capitão Paiva, velho, o Emanuel também teve uma passagem ali pelo P2, mas esses três, para mim, como oficial de inteligência, cara, o que esses caras faziam ali, não era brincadeira, os caras ficavam 24 horas por dia, sete dias da semana, acompanhando o crime organizado, porra, velho, dois, três celulares, você lembra, o cara tinha um monte de celular na mão, os caras não dormiam esses caras, bicho. Olha o Virgilão aqui, alguém está lembrando, o Virgilão, eu tive o prazer, a honra de dividir o pelotão com ele, o Virgilio chegou depois de mim ainda, na base, puta cara, é major lá no BTA, cara sensacional, não é o Virgilio, não, o Virgilio, o Manete, os caras que eu falei aqui agora, cara, eu tive dois estágios, o estágio não cheguei na rota, o segundo estágio, quando eu fui, eu estagiar esses caras, que eu estava no, eles estavam estagiários, eu na viatura, e eu acabei tendo que aprender com os caras, né, os caras que já vieram com uma história muito maior que a minha, muito mais pronto, o Gouveia, a gente está esquecendo, eu estou me esquecendo do Gouveia, velho, nossa, esse cara, porra, entre os melhores para mim, velho, são vários, perceba que não tem um cara fraco aí, você fala do Gouveia, fala do Diogo, fala do Manete, fala do Virgilio, você fala, pô, tem inúmeros caras que eu vou ficar falando até amanhã, fora os capitães também, pô, o Meca era capitão na época, puta cara também, o Meca Coutinho, Coutinho, que hoje é o comandante da Rota, era capitão, comandante da segunda CIA, eu zoava pra caramba, ele enche no saco com a da Matutinha, eu sempre zoando, folgado pra caramba, Rodriguinho, Rodriguinho, José Rodrigues, bom, foi uma fase muito boa, Santini, essa fase aí de Rota, né, e aí eu quero que você fale, claro, se você quiser lembrar, comentar mais alguma ocorrência, destaque, o pessoal gosta de ouvir, você sabe disso, né, a galera aqui quer ver o, quer ver escorrer sangue da tela da live, mas fica a seu critério, eu queria que você falasse, como se deu a sua saída da Rota, eu lembro muito bem, mas quero que você conte pra rapaziada, por que que você fala, pô, vou voltar pra Campinas, o que aconteceu? Cara, derrite, sim, na verdade, cara, eu tava nessa história de ficar morando no sofá, né, indo e voltando pra Campinas todo dia, cara, já tinha passado aquelas fases do PCC ameaçando a gente de morte, e aquele puta estresse já foi, já tava todo mundo com muita ocorrência carregado, o telhadão foi embora, aposentou, né, veio o coronel Madia também, que, pô, pelo amor de Deus, pra mim foi excepcional o comandante, eu tava cansado, a verdade é essa, cansado de viajar, porque a rota é o seguinte, rapaziada, enquanto a polícia, no aspecto geral, trabalha 12 por 36, a rota no geral é 12 por 36 também, só que, como tem muita ocorrência, primeiro que o comandante pelotão de rota, se uma equipe pegar um flagrante, a gente não vai embora, então você imagina, a gente ir pra rua com 5, 6, 10 viaturas pra rua de rota, todo dia tinha flagrante, então a gente não vai embora nunca, praticamente, toda quinta-feira tinha reuniões de oficiais, fora as operações, outras missões, cara, excepcional, o convívio tava fechando 5 anos de rota, cara, ele tava chegando um momento, tava ficando cansado de ir, voltar, e voltar, e voltar, e falar com o coronel Madia, falou, coronel, gostaria de ficar um pouco em casa, ir pra um batalhão perto de casa, ir pra casa, ele não quis aceitar, ele falou, aquele jeitão dele, vai porra nenhuma, cigarrão aqui na mão, vai ficar aí, porra nenhuma, ele falou, coronel, queria ir pra casa, queria ir pra casa, ele falou dele, ele mesmo pegou o telefone, ligou pro secretário, que era o Ferreira Pinto, ele falou, Santini quer ir pra casa, me transferiram, tranquilamente. E aí você, aí eu queria que você falasse sobre o projeto aí, a criação do BAEP em Campinas, e você teve participação nisso, como é que foi esse processo todo aí? O BAEP hoje que é referência, primeiro o BAEP é o BAEP de Campinas. Cara, primeiro, bicho, quando você sai da rota, meu irmão, é foda, porque você se adaptar. Puta que pariu, nem fala nisso. Cara, e você ainda, ô Santini, você ainda saiu trabalhando na rua, eu saí com um X nas costas, não podia nem pisar na rua, não deixaram mais eu trabalhar no operacional, meu, é punk, e eu saí numa outra condição também, mas enfim, fala aí como é que foi lá em Campinas. Ah, então, mas assim, primeiro, sem agradecer muito, foi esse 35º Batalhão, que era um batalhão antigo, a rotaque, antiga ataque, né, cara, os caras já vinham a doutrina, já vinham o procedimento, mas é diferente, né, Derritte, a rota é um voluntariado, é uma energia diferente, e de novo, não tem mérito do batalhão, porque o batalhão tem as atividades dele que tem que cumprir, a rota tem uma missão específica, que é caçar ladrão, meu irmão, então é diferente a filosofia, mas essa adaptação demora, eu fui para a Força Tática, na sequência o Coronel Coelho me chamou, falou, Santinho, é o seguinte, tem uma missão para a gente aí, nós vamos reviver a rotaque, ou algo parecido, daí eu falei, pô, coronel, daí, monta aí o planejamento, senta isso tudo, você quer fazer, o pessoal do CPI está fazendo o planejamento, o Coronel Carlos de Carvalho também, que, pô, foi para mim, foi um grande validador do modelo, que era o comandante do CPI na época, resumindo, juntou-se os oficiais do batalhão, e foi criado um modelo que nos chamava BAEP na época, a gente não sabia que a Força Tática era unificada, e ficou decidindo se o Badeira ia chamar, parecido com o BOP, se a Serra Antiga rotaque, e foi feita uma unificação da Força Tática de Campinas, pegou 35, 47 e oitavo, os oficiais junto com a R se juntaram, fizeram um processo seletivo com todos os policiais que eram da Força Tática, do Canil, da Cavalaria, da Rocam, fizemos uma peneira, e foi reagrupado um modelo novo, centralizado de Força Tática unificada. Com isso, eu tive a oportunidade de dar instrução para os caras do Maldoltrina mais focado no que era a rota, instrução por vários oficiais, como o Capitão Rafael, o Viegas, o Paiva, na sequência veio também, o Capitão Soto, hoje o Capitão Boldrini, era uma rapaziada que, o Capitão Barbosa, o Tenente Barbosa, na rodoviária, rapaziada muito gostaria, Diego, Diego Almeida, que foi proibida Capitão agora, recentemente. Então essa galera aí, ficamos dando instrução para a galera, de choque, patrulhamento, até deixar a galera pronta. Sim, meu irmão, primeiro ano do BAEP aqui, daí virou BAEP, foi institucionalizado a coisa, e o primeiro ano do BAEP foi, posso falar tranquilidade, ganhou da rota, viu, Derritch, o primeiro ano. Que legal, hein, velho, e flagrante, depois o modelo foi desfeito, foi de um ano e meio aqui, praticamente, aquele conceito inicial foi desmontado, hoje o BAEP é um grande batalhão, muitas ocorrências, flagrante, apreensão, cara, é um grande batalhão, mas o modelo inicial, que era muito focado no que a rota era, ele foi um pouco descaracterizado, e ficou hoje, a meu ver, um misto aí, entre a rota, tropa de choque, até porque a atividade envolve, tem dois estádios em Campinas, tem que fazer policiamento em praça esportiva, não dá pra ser igual a rota dedicada, 100% com baixo crime organizado, apesar de, pra terminar, o BAEP na região, é considerada a rota aqui da região, com certeza, né, cara? Que legal, cara, e participar desse processo, de formação, de criação, e deve ter sido um negócio muito legal pra você também, até porque, por conta da experiência que você já tinha de rota, eu queria só comentar aqui, aproveitar, e falar das nossas emendas parlamentares, em apoio à rota, e apoio ao BAEP de Campinas. Eu destinei, ano passado, 2 milhões de reais, pra aquisição de equipamentos, armamentos e equipamentos, pra rota, então a rota vai ter 2 milhões de reais à disposição, eles estão comprando lá, mira holográfica, uma porrada de coisa, pra colocar no fundo, suzis, né, uma espécie de, de um colete tático diferenciado, coturno, vai ser bem legal, 2 milhões de reais, e também a gente disponibilizou, graças a um pedido seu, do, do Santini aí, como vereador em Campinas, fundador do BAEP, meio milhão de reais, também pra equipamentos pro BAEP, principalmente por conta daquela ocorrência, que chamou a nossa atenção, aquela ocorrência lá do aeroporto de Viracopos, onde os policiais não tinham equipamentos suficientes pra fazer frente com os criminosos, que estavam com fuzis aí, de alta precisão, enfim, então serão adquiridos aí escudos balísticos, com nível balístico maior, suporte a tiro de fuzil e tal, meio milhão de reais pro BAEP de Campinas, graças a solicitação do Santini, o pessoal saber, é isso aí, né, Santini? Então, essa ocorrência de Guarulhos, primeiro agradecer a Zé Menas, Zé Berritte. Guarulhos não, Viracopos. É, desculpa, de Viracopos, que teve a de Guarulhos também, de Viracopos, primeiro agradecer as emendas suas aí, porque esse dinheiro, pelo projeto aqui, é pra deixar o BAEP mais ainda blindado, mais combativo ainda, com mais poder de fogo, do que já tem, né, hoje os caras já fazem milagre com o que tem, né, cara, imagine com um poderio desse a mais, mas só pra fazer uma, uma, um comentário aqui, né, que nessa ocorrência de Viracopos, cara, foi uma ocorrência de cinema, né, cara, foi uma coisa assim, uma hora de conta, essa ocorrência inteira, mas o 47 Batalhão, Rádio Patrulha, meu irmão, atuou muito, os oficiais, top, porra, pessoal, Rádio Patrulha em 2, o 8º Batalhão, a Rocam, cara, envolveu o policiamento inteiro de Campinas, nessa hora, meu irmão, não é BAEP, não é Rota, é polícia, tá na rua, negociou, se unificou ali, derrite, foi assim, a polícia de Campinas deu resposta, tem um sub que trabalha ali naquele posto policial que fica no aeroporto de Viracopos, ele foi o primeiro a trocar tiro, o cara descarregou a PT dele, trocou dois carregadores, falou que foi uma cena assim, louca, de cinema, cara, muito legal, porra, a polícia, até arrepia, começa a falar, dá vontade de entrar na viatura e sair patrulhando, aliás, é uma das frustrações aí que a gente tem, claro, tô feliz pra caramba, tá aqui em Brasília, fui eleito, graças ao apoio da maioria que tá aqui acompanhando a nossa live, enfim, tô muito feliz, acho que a missão é, a gente pode hoje na política ajudar muito mais a inscrição e os policiais militares, mas, tô me lembrando aqui, o subtenente Gonçalves, parabéns subtenente Gonçalves, minha continência aí, ao senhor aí, pelo ato heróico, é muito legal, cara. Santini, beleza, BAEP, tal, 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 acho que a gente já vai caminhando aí pra, pro, pro finalzinho da sua trajetória na polícia, da onde aparecem 2016 eleições, municipais, quando você decidiu ser vereador, conta pra gente, hein? Então, Derritão, quando você decidiu ser vereador, primeiro que, opa, eu vou falar abertamente, lá, Derrit, primeiro que, é, eu fui, é sem filtro, pô, eu fui expulso do BAEP, né, cara? É, até, pô, o meu posicionamento, você sabe que eu sempre fui polêmico, eu sempre fui um cara de doutrina, imagina, fraco, muitas pessoas do BAEP não aceitaram o modelo, não achavam que não fosse, fizeram uma covardia, não vou falar o nome aqui, porque são oficiais que estão na ativa ainda, cara, com dois oficiais do BAEP, uma covardia realmente, né, caras que a gente brigou, que teve a, pô, o cara largou a vida dele em São Paulo, e veio pra Campinas, transferiram esses caras, eu fiquei indignado, não aceitei isso, ficar, fiquei indignado, me posicionei com grande parte dos oficiais, e com isso eu fui expulso, me transferiram para o Emitel, né, não demérito algum Emitel, pra quem não sabe, galera, é o batalhão da Procimitar que dá manutenção e configuração de... Rádio, rádio, parte, por muito de, hoje tem muita parte de inteligência, né, da DTEL, de Copom Online, e vou falar com vocês, eu cheguei lá sem experiência alguma, administrativa, nada de administração, né, nada técnica, e fui muito, mas muito bem recebido, tá, sempre quero agradecer, pessoal do Emitel, da DTEL, né, me trataram com muita dignidade, o que não aconteceu aqui no CPI, nem no BAEP. Aí me revoltei, daí já tava assim, aí virou uma revolta, pô, tô fora da rua, né, e você falou que, hoje, pô, o DeRite, deputado federal, e o pessoal me pergunta, Santini, você é empresário, vereador, você tem saudade da polícia? Eu tenho saudade, DeRite, na verdade, eu queria uma vez por semana, um sábado, sabadão, tranquilo, ser sargento, comandar uma equipe, meu irmão, de rota, com o tenente Bilão às frentes lá, um capitão linha de frente, comandar uma equipe aí, pô, com uma área mais livre, e patrulhar, ia ter saudade, isso só tem vontade, montar na barca, equipar a viatura, acompanhamento, ir pra cima. Vamos falar, Coutinho, será que ele deixa a gente fazer um piratão lá na rota? Pô, rapidinho, rapidinho. Com certeza ele não vai deixar, né? A gente que eu tô jegue aqui, meu irmão, acho que eu passo até feio na rua hoje, viu, cara? E aí, Santinho, aí ele estava no... Aí, cara, eu me revoltei, daí o telhadão me chamou, o deputado telhada nosso aí, cara, o coronel telhado me chamou, o Santinho, não, é o seguinte, eu ia pra cá, eu vou trocar uma ideia, me chamou lá na Assembleia, falou, cara, sai pra vereador, porque não tem mais espaço pra você na rua, a polícia militar não quer mais oficial do seu perfil, foi na mesma época, você também citava vários oficiais nossos, estavam sofrendo represálias na polícia inteira. bicho, tava sendo perseguido até. Mas vários, né, Derri? Você lembra que vários, cada um foi chutado por um lado, os oficiais... Todo mundo da nossa época que combateu o crime organizado, que trocou tiro com o PCC e tal, primeiro, tomou pé na bunda. Teve uma transferência que saíram 13 oficiais, numa tacada só. Mas, enfim, e além disso, era que ela, você chegava na unidade, porra, você era muito mal recebido, parecia que era um... que você era um corrupto, vamos dizer assim. Quando, na verdade, a gente sempre trabalhou, né? Sempre combateu o crime. É, foi isso aí, Derri? Quando... A rota não tomou pé na bunda, graças a Deus. Mas, na época, quando eu tomei, cara, eu cheguei no CPI, meu irmão. Se eu tivesse... Se eu fosse ladrão de banco, eu tinha mais respeito que o futebol atado no CPI, cara. Porque no banho social, a maioria quer reunir. O burocrata, que nunca fez porra nenhuma pela polícia e me humilhando lá, mas tudo bem. A gente aguenta dar volta por cima, Derri? Eu tenho isso aí, é... Vai morrer engasgado comigo esse sentimento, né, cara? De ter tudo que nós fizemos pela polícia, tudo que nós expomos, tudo que nós brigamos, ter se humilhado por um bando que a reuniu, que a maioria já aposentou também, graças a Deus, cara. Mas foi isso, Derri? Daí o treinador me chamou, falou, vai pra política, preciso de uma liderança, perfil nosso, cara honesto. Eu falei, ah, política? Política é porra nenhuma, Derri? Como é pensar nisso? Mas, então, acho que é legal você falar também que nessa época a tua empresa, pra quem não sabe, o Santini é empresário, dono de uma empresa de segurança, tua empresa já estava bombando também, né? Então, o funil meio que útil ao agradável, né? A empresa está vindo bem, cara, já não tinha mais tesão, porque pra rua a gente não ia voltar mais, né? Dava com restrição da restrição da restrição, sabia que não voltaria mais pra rua. Falei, cara, a empresa vindo bem, e eu ia pedir baixa, que era uma definição minha, falei, ah, vou embora, peço baixa, virou... Eu sabia que eu lembro dessa conversa que eu tive com você em 2016, você falando isso aí, comecinho de 2016, a gente ainda falou, Santini, vamos dar um gás na rede social pra você chegar na eleição com 100 mil seguidores no Facebook, lembra disso? Foi exatamente isso aí, Derrish, não tinha ninguém nas redes sociais, tinha nada, né? Até hoje eu não sei mexer nisso aí, cara. Ah, o pessoal comprovou hoje. Exatamente, cara. Daí começou, o trabalho da galera apoiando, os próprios sociais, eu vou citar aqui, o Miller está assistindo a live aí, meu irmão. O Miller, o Nantes, está assistindo, tem vários aí falando, pô. O Nantes, o Nantes é nosso brother. Ah, e mais, tem que fazer justiça, né, cara? O Cabo, Piero Noronha, aqui da rodoviária hoje, incentivou muito. Cabo Wagner, Cabo Fluminão. Pô, o Negão aqui... Eu estava querendo pegar o livro do Miller pra mostrar aqui, mas ele está aqui nesse... É, boa, o meu não está aqui, está no escritório. Porque no livro do Miller, ele falou assim, tem esse capítulo inteiro contando, Deite. É um dos capítulos que se fala aí, conta a minha história, um pedaço. Agradeço mais uma vez do Miller aí. Vamos fazer um agradecimento especial pro Luizão. Luizão está aqui, dando risada. Está se recuperando de uma cirurgia extremamente difícil que ele fez. Pra quem não sabe, o Luiz é o cara que cuida, meu assessor hoje, parlamentar aqui em Brasília, está se recuperando de cirurgia. Ele é o cara que cuida da minha rede social e foi o cara na época lá, né, Santini? Que te ajudou no começo da tua rede aí e na verdade, pô. Não, mas foi assim, quem ajudou na rede foi todo mundo, né? Depois o Luiz, ele pegou a parte técnica e até hoje ele cuida, né? Mas ele embraçou porque o Luiz, cara, eu acho que deve ser hoje, Deite, o cara que mais manja aí de Twitter, Facebook, Instagram. O Luiz é um fera nessa história toda aí, bicho. É o Neymar das redes sociais, o cara é fera mesmo. Como diz o amigo do meu irmão, é um craque, é um grande craque das redes sociais aí e fez a máquina andar, mas eu tenho que ser justo aí, Nantes, Miller, Wagner, Floriano, essa galera aí, cara, que maniezo, uma galera que colaborou muito com a decisão. Acabei saindo, cara, sem brincadeira, você sabe disso, Derritch, com a sua ajuda, com a página do Telhado, o Telhado ajudou muito também as redes sociais dele, pô, veio pra cá várias vezes, vocês vieram, o grupo de oficiais nosso aqui, cara, também foi espetacular, fecharam junto, cara. Também vou privar de falar os nomes aqui porque já sabe, né, cara, o nego fica com ciúminho, mas, cara, acabou que, cara, deu certo nesse sentido, né, todo esse movimento, todo fora mesmo, população de Campinas, a tropa inteira aqui, cara, os batalhões, a gente foi fazer campanha aí, a galera recebeu de braços abertos, o pessoal me conhecia, o pessoal me conhecia muito quando eu tava na rua, né, muita gente que eu nem, até me arrependo, né, cara, a gente era bilão pra caramba, a gente tava mal, o polícia aí, cara, de bobeira, né, cara, mas essa tropa me ajudou muito, gente, me ajudou muito, eu devo muito, hoje eu tô hoje aqui, a tropa da Polícia Militar de Campinas, a tropa da derrota, os oficiais de rota, os oficiais de Campinas, cara. Que legal, velho. Beleza, aí eu quero que você fale como foi o começo, a experiência de lidar com alguns vereadores, eu não posso falar porque eu não tenho propriedade, eu não conheço o nível da Câmara Municipal em Campinas, tive por duas oportunidades aí só, mas como que foi você conviver com esse povo aí, principalmente esses comunistas aí que defendem o marxismo, o socialismo, como é que foi pra você aí enfrentar, como é que é o nível dessa rapaziada aí na Câmara Municipal? Henrique, vou te falar que a PTzada, a PSOL, o PCdoB, foi o meu menor problema, cara, porque esses caras já sabem qual que é a guerra deles, a guerra ideológica deles. Tive um confronto gigante com eles, mas o pior ainda é os bandidos da cidade. Você tem ideia, o prefeito aqui, a prefeitura em 2014, o BAEP fez uma operação e prendeu o assessor do prefeito lá do PCC, dentro da prefeitura, cara. E por aí vai. Investigações do Ministério Público desse tamanho, o livro inteiro denunciado aí, de ligação do secretariado com o PCC. Então começa assim, PCC, pra começar a brincadeira da prefeitura de Campinas. Envolvimento de vereadores com o PCC, envolvimento com vereadores com opção, eu falo com tranquilidade. 80% pra ser paciente boa com alguns aí. E começa, cara, eu decidi e falo, meu irmão, seguinte, não vou aceitar, não vou ficar calado, não tem por que me calar, não devo nada pra ninguém, ninguém me ajudou na campanha, ninguém me fez nada, não devo nada pra ninguém, vou denunciar tudo o que eu vi e comecei um trabalho de investigação, Derritte. Meu trabalho foi esse. O que o Santini construiu em Campinas? Nada. Construiu nada. Todos os prédios de lei que eu coloquei aqui foram derrubados, não foram nem pautados, porque eu sempre fui oposição ao prefeito, e o prefeito, você conhece bem, no município, ele é o xerife, manda em tudo, até porque ele dá cargos pros vereadores, distribui dinheiro de caixa 2 e por aí vai. Eu decidi fazer um trabalho de investigação da corrupção. Comecei a pegar contratinho, contratinho, meu irmão. Contratinho pequeno, contratinho grande, e onde eu coloquei a mão, em todos que eu coloquei a mão, esquema de superfaturamento, esquema de apadrinhamento político, esquema... Cara, quem já sabe, eu decidi denunciar. Fui pra cima, meu irmão. E aí começou, e aí naturalmente começou uma... surgiu o pessoal pedindo você pra ser quem dá tá prefeito. Foi assim, então? Surgiu esse movimento, né, Derritte, junto com a vinda do nosso presidente, esse movimento de direita, mais combativo, essa briga ideológica nossa, que é uma frente, que eu briguei muito aqui, escola sem partido, as ideologias da vida, e depois esse combate... Escola cívico-militar, tentou levar pra Campinas. Escola cívico-militar é uma coisa que eu sempre falo aqui, né, cara? Todo mundo fala de transparência, de combate à corrupção. E eu pergunto, o que que na prática nossa política brasileira faz de combate à corrupção, né, Derritte? Eu sei que nós fazemos, mas na prática dá pra fazer muita coisa, cara. Você como vereador da sua cidade aí, dá pra você, você tem autoridade pra fiscalizar os contratos públicos e denunciar pro Ministério Público. Dá pra fazer muita coisa de combate à corrupção, não só, ó, eu pedi transparência no dinheiro público, eu falei, não, na prática, eu mostro lá no meu gabinete. nós temos aí, cara, 28 ou 29 denúncias pro MP, denúncias, eu montei com só sua sindicância de cada denúncia pautada e embasada no esquema de corrupção. Tem mais umas 10 ou 15 ações ajuizadas diretamente ao juiz de primeira instância aqui sobre corrupção, né, tem denúncias que eu fiz pra Polícia Federal, denúncias que eu fiz pro Ministério Público, pro GAECO diretamente. Cara, passei minha vida como vereador aqui com tranquilidade, mais de 70%, fazendo denúncias em senhores denúncias de corrupção de bandidagem na cidade aqui. E, cara, hoje, assim, eu tenho um sentimento aqui, cara, que com tranquilidade eu falo. Se o município como Campinas fosse um pouquinho menos corrupto, isso aqui era pra ser o município de maior importância pioneiro do Brasil. Mas, né, modelo aqui de corrupção, modelo de aparelhamento da máquina, uma máquina inchada, cheia de corrupção. Não, velha política total, né, velho? Velha política. É o PT, é o PT. Tem Campinas hoje aqui, é o PSB, mas é o PT igualzinho, de corrupção, de inchaça, aí vai, cara. E, assim, quando você fala a verdade, né, cara, daí é pra pôr, assim, a gente gosta, a gente come odeia, mas não interessa, né, cara? A gente fala o que tem que falar, velho. Show de bola. Bom, eu tô, você sabe disso, né? Pra quem não sabe, eu tô 100% aí no projeto de Campinas de renovação. Eu faço parte do PP, o Partido Progressista, até por influência e convite do Coronel Telhada e a gente colocou aí o Diretório Municipal na mão do Santini pra gente poder renovar Campinas. Tem uma chapa de vereadores aí muito forte, nosso pré-candidato aí que tava acompanhando, não sei se tá indo, o Sargento Nantes é um dos pré-candidatos, um cara que tem o apoio total. Acho que quanto mais militares e policiais militares aí que a gente conheça, claro, né, que o exemplo do Nantes em Campinas estejam dispostos a entrar na vida política, tem que entrar, tem que ocupar esse espaço que majoritariamente, como o Santini apontou aqui, infelizmente, é ocupado por pessoas que não prestam, entendeu? Então, conta comigo, vai ser um prazer aí pra gente fazer campanha, não sei se Santini é prefeito ou não, a gente tá conversando ainda, não é decisão sua, a gente vai estar junto aí nessa luta. Aí outra, né, as últimas três ou quatro vezes que eu tive com o presidente Bolsonaro, eu paro todas as vezes, todas o Santini, sem exceção, e você sabe disso porque na sequência eu te ligo e falo, derrete o Santini lá em Campinas, ô, avisa lá, tô firme com ele lá na campanha, quero fazer campanha pra ele e tal, coisa que mais de seis mil prefeitos no Brasil queriam ter, o próprio presidente voluntariamente quer te apoiar, quer apoiar esse projeto porque ele sabe do teu caráter, da tua honestidade, da tua firmeza, né, mais que qualquer coisa, da tua firmeza de atitude, então, é isso aí, meu irmão, tô feliz pra caramba, tô torcendo aí e à disposição. É, a gente precisa nessa hora de pessoas aí não puxando o saco, né, retribuindo, cara, que tenham coragem, se preparando, eu tava conversando hoje, cortou porque eu recebi a ligação, voltou. Tava conversando hoje com o Major Jaime aqui de Campinas, cara, o Major Jaime falou assim, pô, aquela live nossa com o, voltou? Tô ouvindo aí. O Major Jaime falou aquela live que o The Heat lá, cara, demonstra capacidade intelectual, técnica, porque você se preparou, né, The Heat? Primeiro você montou um gabinete de pessoas top, né, com currículo, com processo seletivo, você se preparou, tá estudando cada dia mais, quando você faz uma live com a gente, demonstra toda a sua bagagem de rota, de bombeiro, de oficial da Polícia Militar, mas você vê que você, em um ano e meio, falava o Major Jaime, o The Heat um ano e meio parece que tá no segundo e terceiro mandato já, cara, porque você tá estudando que é o padrão, né, de muitos policiais nossos, o The Heat dedicado, veste a camisa realmente, tem o idealismo por trás, né, cara, não tá na polícia pra se dar bem, tá porque a gente precisa defender a nossa tropa, tá porque a gente precisa defender a população, né, então, fica aqui meus parabéns também e repasso os parabéns também que o Major Jaime fez pra você hoje com muita propriedade, muita justiça aí, cara. Legal, pô, agradeço o Major, e o Major é, pô, dispensa comentários, o cara é referência, e eu realmente, o Santini, primeiro ponto que você tocou que é legal a gente falar aqui antes pra gente estar caminhando já pro final, o que que eu, acho que eu tenho, foi a maior virtude do nosso mandato, a escolha do grupo, né, que montou a equipe de assessores, eu fiz processo seletivo, cara, eu não trouxe nenhum amiguinho meu, ah, que é meu amigo lá de Sorocaba, o outro, não sei o que, não, processo seletivo, cara, minha equipe hoje, doutor Renato Ramos em São Paulo, o Rafael também em São Paulo, pego o Luizão aqui, o Luizão, além da formação dele em, que já era formado em publicidade, propaganda e marketing, especialização na GV em mídias sociais, pego o Diego aqui, mestre em Direito Constitucional Universidade de Lisboa, então, acho que essa decisão foi a mais acertada possível pra gente montar uma equipe técnica, e eu também não paro, né, cara, eu tô aí, depois do Barro Branco, fiz faculdade de Direito, depois da faculdade de Direito, fiz uma pós-graduação de Ciências Jurídicas, tô na minha segunda pós em Direito Constitucional no Damasio, e tem uma coisa aqui que a gente tem que aproveitar, é a experiência, cara, que você tem vivida, pô, eu participei de reunião com o ministro Tarcísio, umas duas ou três, com o ministro Paulo Guedes, nesse período de pandemia, três videoconferências, então, você vai pegando ali, vai absorvendo conhecimento, vai estudando, vai se preparando, uma pauta que não é, majoritariamente, que a gente domina, que, por exemplo, é economia, mas que você começa a ler, estudar, debater, se vai pegando, eu acho que é isso aí, cara, o caminho, o pessoal tá, eu sei que alguns estão falando aqui, vários escreveram, viu, e não foi combinado, derrite pra governador de São Paulo em 2022, 2022 é cedo, rapaziada, mais uma hora, a oportunidade vai aparecer na minha frente, e eu quero estar preparado pra isso, não sei se 2030, 34, eu não tô com pressa não, pô, tenho 35 anos, com carinha de 25, mas tem um tempo ainda aí na vida política, pra gente trabalhar, estudar e se preparar. Derritão, ponta crânsula pra governador aí, tem que ir pensando, não dá 30, não dá uns 2, 4, e só lembrar aqui, que agradecer sempre, o Sargento Tabert, do BAEP, que tá aqui, acompanhando a gente sempre, gente finíssima, um abração pra ele aí, outro cara que eu vi aqui, é o Rafael Parreira, o Parreira é gerente de segurança do Santander também, o Rafael tá aí, gente fina, abração pra ele. o que ele pode ajudar, a polícia do Brasil inteiro, esse cara ajuda, é verdade, tanto a polícia civil, militar, federal, esse cara viabiliza muita, muita, muita coisa aí, e apoia muito a polícia, Rafael Parreira, grande amigo nosso aí, meu irmão, Cabo Wagner, Wagner não tá aí, cara, tem uma galera que, assim, a gente deve muito pra eles, The Heat, essa galera sempre nos ajuda, com certeza, bom rapaziada, isso aí, o Britão aí de Brasília, tá aqui também, acompanhando a live, viu? O Britão é meu irmão, né, nem pra contar, quando tu contar a história do Britão aqui, é um ano inteiro falando, o Keynes também, tem uma galera, rapaziada, eu queria agradecer aí, o nosso vereador, meu irmão, meu brother, um dos melhores oficiais, que eu tive o prazer de trabalhar, de aprender, foi meu veterano, desde a Academia do Barro Branco, é meu amigo pessoal, um dos melhores amigos que eu tenho, fora da polícia, fora de política, o Santini é um irmãozão, quero agradecer, Santini, a sua disponibilidade, foi sem dúvida nenhuma das melhores lives que eu fiz aqui, a gente precisa gravar pro canal do YouTube agora, esse papo de rota que a gente teve aqui, vamos fazer pessoalmente, eu não quero colocar esse vídeo aqui no ar não, eu quero esperar pra gente gravar junto aí, que vai ser sensacional, bom, recado final aí, ô Santini, primeiro então, finalizando, agradecer, parabenizar pelo trabalho, é uma honra poder falar que eu tive a oportunidade de trabalhar com você, e a gente vai seguir junto sempre, meu irmão. Então, só pra fazer justiça, cara, só agradecer meu gabinete, cara, porque o mérito do meu trabalho hoje aqui, tá no nome do Rony, que é o meu advogado, que faz a investigação, do Júlio Martelo, a dona Silvana, do Hércules, o instrutor Hércules, pré-candidato a vereador, do Sérgio Soares, do Hércules, do Soares, do Akira, o japonês, ele me ferrou, porque se ele tivesse aqui agora, eu não tava fazendo feio aqui, tá? No Instagram, o Maurão, cara, a galera do meu gabinete aí, apesar de ser pequeno, cara, são sete pessoas, mas é a galera sensacional, que trabalha coesa, e vai pra cima realmente da bandidagem aí, cara. Show. Valeu, Nelsinho, obrigado, obrigado, rapaziada, pela participação aí, tamo junto, valeu pela live aí, abraço, Santini. Ó, abraço, obrigado, parabéns aí, meu irmão, valeu. Tamo junto. Tchau.